Música E tudo voltou ao normal Errou de um mar Venha ouvir o casamento Pois ele já vai começar Teve sim um final feliz Vamos todos festejar Música 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 Irmãos e irmãs aqui No casamento fiel Essas duas almas agora Vão cumprir o seu papel Tornarem-se no assaltado No altar para Deus do céu Apesar o José e Clara Enfrente a este programa Testemunha de uma de amor e superação Você pode beijar a doido Para lançar esse medo E a história desses dois E o dia sem passar Separados por aqueles Que no céu adificado No agente se unilham O sol e a lua da namorada E vem com os olhos Música Música Eu só quero O amor E aí, rapadinha Minha cara Meu Essa é a voz de sofrer Todos os sols, Todas as lua Eles nos ouviram Porque eles se amam muito Se amam muito É só a viagem do romance Essa é a sua Pela lua Meu Filho Você é um beijinho cheio de carinho Você é uma voz sem poder Você é um beijinho cheio de carinho Você é uma voz sem poder Você é um beijinho cheio de carinho Eu não sabia se ele tinha Você é uma voz sem poder Você é um beijinho que você é um beijinho Você é um beijinho que você é um beijinho Me liga, minha padrinha! Arrepia! Seu amor! Pega o caixão! Tudo é só você! Um minuto! Pega o caixão! Tudo é só você! Vai! Vai! Pega o caixão! Pega o caixão! Essa é a minha geração! Uma puta! Parecido espirilhinho na quadrilha! Puxa o dó! Pra mim! O meu jeito! O meu jeito assim! Todo momento! É muito prazer estar aqui! Mas temos cinco horas! Temos cinco horas! Temos cinco horas! Temos cinco horas, gente! Atenção, minha padrinha! Temos cinco horas! Temos cinco horas! Temos cinco horas! Temos cinco horas! Boa presa! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!